A polêmica sobre a criação de uma comissão processante contra o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, continuou hoje aqui na Câmara Municipal. O vereador Misael Galvão, presidente da casa, recebeu o requerimento do vereador Diego Guimarães. Leu, mas não colocou em votação. Misael fez o encaminhamento para a procuradoria da casa, dá o parecer. Especialmente ao vereador Diego Guimarães, a qualidade de requerimento da presença e da comissão para significarmos a minha decisão. Após essa decisão, o vereador Diego Guimarães, autor do requerimento, repudiou a atitude do presidente da casa. O vereador Diego Guimarães não gostou do procedimento. Por meio de uma manobra mal orientada por sua assessoria jurídica, o presidente da Câmara posterga a análise do recebimento da comissão processante em desrespeito a uma súmula vinculante do STF que diz que quem define, quem tem a competência para legislar sobre procedimento em crime de responsabilidade é a União e não o município. Ele invocou aí um artigo do regimento interno para dizer que havia um conflito de normas, o que não aconteceu. Na verdade, o presidente procura aí ganhar tempo juntamente com a base aliada do prefeito para tentar justificar o injustificável que é a locação do imóvel que não é utilizado pela Secretaria dos 300 anos e que infelizmente tem gerado prejuízo ao município de Cuiabá. Diego foi mais além. Disse que vai buscar um mandado de segurança para garantir a votação. Vamos estudar com a nossa assessoria jurídica, entrar com o mandado de segurança porque é nosso direito como autor do procedimento de comissão processante que fosse lida e votada hoje o nosso requerimento para admissibilidade dessa comissão processante. Diego também acusou o vereador Misael de manobra para ganhar tempo e favorecer o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Fico muito triste com o que está acontecendo hoje, ver que o presidente da Câmara se valendo a sua posição para defender o prefeito Emanuel Pinheiro. Isso não é admissível, isso não é aceitável e a base do prefeito ganhando tempo, talvez para poder negociar, conversar, buscar mais espaço no governo municipal para que não seja aceita essa comissão processante. Depois foi a vez do presidente da casa, Misael Galvão, defender a sua atitude de encaminhar o requerimento para a procuradoria. Primeiro que eu tenho tranquilidade, não vou fazer nada afogadilho. É conflitante tanto o regimento quanto o decreto 2001, por isso que eu busquei a procuradoria para nos dar um norte na questão da legalidade, da tranquilidade. O próprio vereador Diego Guimarães, ele protocolou documento hoje, hoje na sessão, juntou mais documento. Se ele juntou mais documento hoje, por que eu tinha que colocar hoje em pauta? Então por isso que depois do juntamento de documento do vereador Diego é que eu fiquei mais tranquilo no nosso pensamento, na nossa buscar a procuradoria. Então sobre isso, tranquilo, nós temos uma procuradoria altamente qualificada para que possa nos pronunciar e nos dar um norte do trabalho nessa questão. Misael Galvão deu a resposta ao vereador Diego, que acusou a mesa diretora de favorecer o prefeito Emanuel, acusado de ter alugado uma casa para a secretaria dos 300 anos, pagar o aluguel e não utilizar. Quem me colocou aqui foi o povo, eu estou aqui por determinação do povo, fui eleito por 23 vereadores. O executivo é um poder legislativo, é um outro poder independente e quem pauta o nosso trabalho é esta casa de lei. Agora, se o vereador Diego não ficou satisfeito com a nossa decisão, é problema particular dele.